Então pessoal, vamos conhecer o Campo Municipal, parece ser bastante legal, bastante bacana, né Diana? É, bem legal. Organizado, tem vaga com água, luz e descarte nas vagas. De água negra e água servida. Hoje que nós estamos em abril, né? Final de abril. Hoje é sábado, quer dizer, é um fim de semana que o pessoal vem, né? 20 reais por dia, por pessoa. Acerta aqui, não precisa reservar. O lugar é bastante grande, fica na beira da represa. Eu vou dar um rolê para vocês verem aí. Tem até uma galera aí, ó. Vamos ver uma vaga típica aqui, ó. As vagas são relativamente planas. Você consegue arrumar uma sombra. Bramadinha. Aqui, ó. Aqui tem água. Aqui o descarte. A luz está embaixo, eu acho. Os pontos de luz. Olha lá, os pontos de luz são espalhados. E aí, tá vendo a sequência? Então dá para você ficar aqui, aqui, ali. O pessoal já pegou lá, pegou lá. Umas sombras lá embaixo. Ali tem mais sombra. Ali tem ponto de luz. A gente parou ali, né? Para dar um rolê. A gente só veio para... Para conhecer mesmo. Para conhecer e mostrar para vocês, né? Quando vocês quiserem vir para Santa Cruz da Conceição, ó. Ah. Essa região de Pirassunú e tal. Um belo campo. Um preço barato. Um lugar bacana de se ficar. Ali embaixo tem banheiro e coisa e tal. Vamos dar um rolê. Vamos conhecer. Ó, aqui tem os tanques. Aqui para cá tem o módulo de serviço. Deve ser banheiro. Vamos ver. Vamos ver com vocês aqui. Basculino, ó. Vamos ver o que se trata. Tá limpo. No flagra. Tá bem limpo o banheiro. Por ser municipal e aberto. Aqui tem o chuveiro. Chuveiro elétrico. Bem legal a estrutura, hein? Para ser um campo municipal. Claro que é municipal e aberto. Então, a população vem. Tem sempre movimento, né? A galera pega. Fazer churrasco. Então, fim de semana é sempre mais lotado. Mas olha que gostoso. Beira da represa. Se chegar cedo, consegue pegar aí um quioscão. Aqui feminino. Ali tem umas mesas. Lugar coberto com as churrasqueiras. Vamos fazer um churrasco. Juntar a galera ali. Playground. E aqui a praia na represa. Olha que gostoso. Pra quem gosta de atividades aquáticas, né? Legal. Fazer um caiaquinho, ó. Caiaque, uma prancha de stand-up, pé do... Né? Ou simplesmente se refrescar. Fazer um churrasco aqui. A beira da represa aqui. Fazer um churrasco. Pegar aí um módulo desse aí. Ali tem um churrasqueiro. Um quartinho pra criançada. Muito legal. Bem legal mesmo. Vale a pena vir conhecer. Principalmente porque pela estrutura. Os banheiros, fui lá, super limpos. E... Super barato, né? Olha o pessoal de lã. Olha que delícia. Tem as boias, então não tem perigo. O pessoal não passa das boias pra cá. Pra proteger os banhistas. É isso. Tchau, 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 tchau. 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 ouvindo um som e tal, é um caminho municipal, né? Mas nem tá muito alto. O pessoal tá... Tão ouvindo som e tal, dá pra você ouvir, mas nada que incomode, assim. Não sei como é que tá a noite, é coisa, não passei a noite aqui. Mas eu acho que é um ponto bacana de apoio, no sentido de você tá de passagem ou até pra conhecer a região. Não tem onde ficar. Fica a dica aí. Santa Cruz da Conceição, campo municipal. Abril de 24, 20 pila por dia, por pessoa, com descarte, água, luz, represa, lazer, churrasqueira, banheiro limpo. Acho que é um bom custo-benefício. É isso aí. Esse... O campo municipal de Santa Cruz da Conceição.